Grampo 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 Casamento 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 Alegria 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 Nenhum 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 Troca 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 Vergonha 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 Desastre 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 Defender 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 Imagem 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 Grosseiro 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 Grampo Grampo Casamento Casamento Alegria Alegria Nenhum Nenhum Troca Troca Vergonha Vergonha Desastre Desastre Defender Defender Imagem Imagem Grosseiro Grosseiro Louco 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 Examinar 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 Tender 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 Sobrinho 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 Oficial 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 Preguiçoso 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 Causa 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 Campo 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 Cumprimento 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 Estômago 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 Louco 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 Examinar Examinar Tender Tender Sobrinho 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 Oficial Oficial Preguiçoso Preguiçoso Causa 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 Comprimento Estômago Estômago Menção 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 Academia 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 Relação 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 Sombra 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 Abaixo 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 Poluir-se 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 Padronizar 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 Variar 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 SEGREDO 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 POSSIVELMENTE 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 MENÇÃO MENÇÃO ACADEMIA ACADEMIA RELAÇÃO RELAÇÃO SOMBRA SOMBRA ABAIXO ABAIXO POLUIR-SE POLUIR-SE PADRONIZAR PADRONIZAR VARIAR VARIAR SEGREDO 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 POSSIVELMENTE 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 DIVIDIR 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 CONTINUAR 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 Alvorecer Alvorecer Arrumado 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 Amplo 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 Cerebro 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 Dentro 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 Contudo 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 Silêncio 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 Joalheria 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 DIVIDIR DIVIDIR CONTINUAR CONTINUAR AUVORCER AUVORCER ARRUMADO ARRUMADO AMPLO AMPLO CÉREBRO CÉREBRO DENTRO DENTRO CONTUDO CONTUDO SILÉNCIO 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 JOALHERIA JOALHERIA RESULTADO 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 Aplique 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 CIRPINTAIRO 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 VIVO 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 DOCUMENTO 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 SOCIEDAD 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 PUMÃO 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 EXPERIÊNCIA 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 VELA 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 ANSIOSO ANSIOSO RESULTADO RESULTADO APLIC 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 CIRPINTAIRO CIRPINTAIRO VIVO 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 DOCUMENTO 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 SOCIEDAD SOCIEDAD PULMÃO 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 EXPERIÊNCIA 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 VELA 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 ANSIOSO ANSIOSO REDUZIR 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 HOSPEDEIRO 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 RAIS 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 MOEDA MUEDA 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 ORGULHOSO 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 Resistente 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 Conveniente 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 Coveniente Crisir 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 Além 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 Universidade 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 Reduzir Reduzir Hospedeiro Hospedeiro Raiz Raiz Moeda Moeda Orgulhoso 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 Resistente 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 Conveniente Conveniente Corrigir 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 Além 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 Universidade Universidade Função 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 Tal 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 Travesseiro 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 Ainda 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 Excelente 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 Calor 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 Perceber 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 Fluxo 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 Ferramenta 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 Guia 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 Função Função Tal 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 Travesseiro 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 Ainda Ainda Excelente 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 Calor Calor Perceber 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 Guia Coragem 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 Complexo 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 Júnior 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 Comunidade 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 Hábito 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 Possível 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 Considerar 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 Enterrar 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 Estrangeiro 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 Oferta 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 Júnior. Júnior. Comunidade. Comunidade. Hábito. Hábito. Possível. Possível. Considerar. Considerar. Enterrar. Enterrar. Estrangeiro. Estrangeiro. Oferta. 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 Importam. 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 Operar. 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 Comunicar. 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 Viagem. 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 Caminho. 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 Sujeito. 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 Prejuízo. 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 Capítulo. 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 Aventura. 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 Ganhar. 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 Importar. 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 Operar. Operar. Comunicar. Comunicar. Viagem. 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 Caminho. Caminho. Sujeito. Sujeito. Prejuízo. Prejuízo. Só. Capítulo. Capítulo. Aventura. Aventura. Ganhar. Ganhar. Projeto. 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 Desapontado. 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 Desapontado Evitar 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 A principal A principal A principal A principal Querida 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 Excavação 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Airnav 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 Exigem 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 Mês 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 Projeto Projeto Desapontado Desapontado Evitar 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 A principal A principal A principal Querida Querida Escavação Excavação Confiar em Confiar em Aeronave Aeronave Exigem Exigem Mês Mês Apesar 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 Cruz 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 Bahia 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 Acreditam 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 Partido 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 Olavo 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 Surdo 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 Globo 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 Apesar Apesar Cruz Cruz Bahia Bahia Acreditam Acreditam Enganar Enganar Partida Partida Culpa Culpa Olavo 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 Surdo Surdo Globo Globo Chão 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 Impostar Impostar Empostar Envolver 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 Concentrado 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 CONSULTÓRIUM 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 Sobrinha 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 Po 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 Falhou 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 Propriedade 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 Advertir 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 Chão Chão Emprestar Emprestar Envolver Envolver Concentrado Concentrado Consultório Consultório Sobrinha Sobrinha Pó Pó Falhou Falhou Propriedade Propriedade Advertir Advertir Transporte 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 Brigo Brigo Perigo Perigo Militares 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 Sotaque 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 Combestível combustível 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 grande 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 local 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 insistir 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 corrida 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 Melhores Melhores Transporte Transporte Perigo Perigo Militares Militares Sotaque Sotaque Combustível Combustível Grande Grande Local Local Insistir Insistir Corrida Corrida Melhores Melhores Entre 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 Comun 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 Justo De repente De repente De repente De repente Vão 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 Empregar 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 Reuçar 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 Aço 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 Bravo 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 Dicionário 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 Comum Justo Justo De repente De repente Vão Vão Empregar Empregar Reunçar Reunçar Aço Aço Bravo Dicionário Dicionário Reclamar 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 Preambular 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 Linha 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 Imenso 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 Agulha 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 Terrível 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 Elogiu 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 Quadra 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 Mente 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 Unidade 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 Reclamar Reclamar Perambular 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 Linha Linha Imenso Imenso Agulha 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 Terrível Terrível Elogiu Elogiu Quadra Quadra Mente 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 Unidade Unidade Placão 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Anjo 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 Dor 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 Dobrar 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 Promessa 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 Exemplo 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 Empresa 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 Ângulo 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 Efeito 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 Plação Plação Algum lugar Algum lugar Anjo Anjo Dor Dor Dobrar Dobrar Promessa Promessa Exemplo 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 Empresa Empresa Ângulo Ângulo Efeito 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 Fio 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 Derramar 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 Conquistar 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 subir 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 exportar 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 fortuna 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 aconselhar 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 lei 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 vizinho 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 charme 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 Fio Fio Derramar Derramar Conquistar Conquistar Subir Subir Exportar Exportar Fortuna Aconselhar 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 Lei Lei Vizinho Vizinho Charme Charme Relaxar 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 Queimar 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 Soma Soma Acima 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 Guerra 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 Necessário 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 Cru 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 Amostra 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 Destruir-se 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 Lidar com Lidar com Relaxar Relaxar Queimar Queimar Soma Soma Acima Acima Guerra Guerra Necessário Necessário Cru Amostra Amostra Destruir-se Destruir-se Lidar com Lidar com Escopo 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 Idiota 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 Sincero Sincero Pia 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 Perfeito 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 Entrada 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 Elementar 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 Justa 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 Período 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 Escopo Escopo Idiota Idiota Ninguém 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 Sincero Sincero Pia 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 Perfeito 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 Entrada 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 Elementar 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 Justa 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 Período 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 Peso 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 DIFERENT 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 PENA 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 SUSCELEN 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 SEÇÃO 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 Sessão Tesouro 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 Cadeia 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 Prisão 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 Célula 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 Pressione 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 Peso. Peso. Diferente. Diferente. Pena. Pena. Suceder. Sessão. Sessão. Tesouro. Tesouro. Cadeia. 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 Prisão. Prisão. Célula. Célula. Pressione. Pressione. Menor. 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 Maneira. 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 Antepassado. 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 Compra, 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 compra. Milhão, 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 milhão. Milhão, 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 milhão. Dúzia, milhão. Dúzia Dúzia Ceremonia 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 Independente 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 Frente 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 Menor Menor Maneira Maneira Antepassado Antepassado Compra Milhão 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 Viver Viver Dúzia 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 Ceremonia 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 Independente Independente Frente 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 A floresta. A floresta. A floresta. Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Admitem. 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 Solo. 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 De fato. De fato. De fato. De fato. Sério. 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 Rápido. 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 Adormecido. 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 Difundido 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 Personalizadas Personalizadas Floresta Floresta Que vale a pena? Que vale a pena? Admitem Admitem Solo Solo De fato Sério Sério Rápido Rápido Adormecido Adormecido Difundido Difundido Instante 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 Chefe 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 Opinião 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 Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Diminuir 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 Vlibrar 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 Princípio 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 Doença 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 Carrera 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 Prémio 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 Instante 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 Chefe Chefe Opinião Opinião Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Diminuir Diminuir Vlibrar 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 Carreira Carreira Prémio Prémio Juventus 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 Mastigaço 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 Diligente 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 Vista 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 Tubarão 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 Exército 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 Remover 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 Batida 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 Prazer 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 Juventude Juventude Mastigaço 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 Tubarão Tubarão Exército Exército Honesto Honesto Remover Remover Batida Batida Prazer Previsão 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 Picante 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 Comprimido 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 Repetidos 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 Remédio 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 Goçar 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 Coçar Palestra 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 Vitória 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 É sim sendo 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 LACUNA 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 PREVISÃO PREVISÃO PICANTE PICANTE COMPRIMIDO COMPRIMIDO REPETIR REPETIR REMÉDIO REMÉDIO COSAR COSAR PALESTRA PALESTRA VITÓRIA VITÓRIA ASSIM SENDO ASSIM SENDO LACUNA LACUNA DEPARTAMENTO 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 Significar 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 Tramo 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 Viabo 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 Clima 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 Conta 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 Inventar 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 Esturo Esturo Futuro Futuro Coção 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 Departamento 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 Equilibrar 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 Significar Significar Arm Saber Terramo Temer Porta Passacular husta Amante Terra Esguindo Na emventar EstD Thank you E Conta Conta Inventar Inventar Futuro Futuro Coção Coção Parece 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 Morango 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 Função 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 Imposto 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 Romântico 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 Manga 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 Lançar 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 Problema Problema Trimestre 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 Geração 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 Parece Parece Morango Morango Função Função Imposto Imposto Romântico Romântico Manga Manga Lançar 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 Problema Problema Trimestre Trimestre Geração 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 Sabedoria 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 Rastrear Restrear 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 Algozão 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 Memória 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 Superfície. Aposta. 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 Herói. 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 Vantagem. 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 Salve. 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 Sabedoria. Sabedoria. Rastrear. Rastrear. Algodão. Algodão. Memória. Memória. Casal. Casal. Superfície. 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 Aposta. Aposta. Herói. Herói. Vantagem. Vantagem. Salve. Salve. Pedir emprestado. 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 Ninho Formato 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 Garganta 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 Media 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 Marca 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 Campanha 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 Coisa 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 Sangue 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Ninho Ninho Formato Formato Garganta Garganta Média Média Marca 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 Refeição Refeição Campanha Campanha Coisa 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 Sangue 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 Solta 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 Gritar 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 Buraco 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 Concha 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 Lidares 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 Teto 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 Lidares Conhax Excitares 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 Excitas Gritar, gritar, buraco, buraco, concha, concha, lidar, lidar. Limitar, limitar, teto, teto, resolver, resolver, conectar, Comunitar, excitar, excitar. Convidado, 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 convidado. Dificilmente, dificilmente, dificilmente. Fundo. 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 Atrás. 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 Providenciar. Trovão. 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 Prática. Aréia. 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 Teja. Objetivo. 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 Exciterization. Objetivo. Até. Convidado. Convidado. Dificilmente. Dificilmente. Fundo. Fundo. Atrás. Providenciar. Providenciar. Trovão. Trovão. Prática. Prática. Areia. Areia. Objetivo. Objetivo. Até. Até. Descrever. 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 Conduzir. Conduzir. Conduzir Conduzir Focam 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 Levantar 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 Temperatura 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Romance 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 Limora 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 Palácio 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 Ativo 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 Descrever Descrever Conduzir Conduzir Focam 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 Levantar Levantar Temperatura 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 Em vez de Em vez de Romance Romance Limora 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 Palácio 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 Ativo 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 Existir 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 História 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 Multidão 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 Lama 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 Tartaruga 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 Nota 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 Tentativa 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 Arma 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 Informar Informar Física 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 Existir Existir História 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 Tartaruga Nota Nota Tentativa Tentativa Arma Arma Informar Informar Carregar 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 Aceno com a cabeça Aceno com a cabeça Aceno com a cabeça Aceno com a cabeça Montaigne 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 Acidente 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 Acidar Acidar Azidar Azidar Voto 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 Área 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 Leve 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 Chateado 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 Trancar 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 Carregar Carregar Acene com a cabeça Acene com a cabeça Montante Montante Acidente 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 Azidar Azidar Voto Voto marine Área Área Lelo Área Ares O que ele entende Escutir Escutir Lyman Área Trancar. Pálido. 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 Exercício. 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 Com um ouro. Com um ouro. Com um ouro. Com um ouro. Cintura. 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 Endurinha. 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 Oceano. 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 Inseto. 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 Inferno. 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 Falso. 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 Medicum. 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 Pálido. Pálido. Exercício. Exercício. Com um ouro. Com um ouro. Cintura. 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 Butniperna. Cintura. Andorinha. Andorinha. Oceano. Oceano. Inseto. Inseto. Inferno. Inferno. INFERNO FALSO FALSO MÉDICO MÉDICO TODO PROTEGER PROTEGER CASAR 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 ESPANHAR 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 DEVERIA 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 POEMA PUEMA 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 HUMANU 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 DEPRESSIVO TRADIÇÃO 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 ESCORREGAR 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 TODO 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 ESCORREGAR 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 RICESA 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 CHURAR 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 DEBICAR DEBICAR Divi-cás Divi-cás Prata 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 Respeito 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 Costumeiro 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 Bumbiar 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 Amizade 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 Senhor, ampla, 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 riqueza, riqueza. Chorar, chorar, devicar, devicar, prata, prata, respeito. Costumeiro, costumeiro. Bombear, bombear, bombear. Amizade, amizade. Senhor, senhor, ampla, ampla, estranho, estranho. Estranho, estranho. Estranho. Fêmea. 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 Tempestade. Reforma. 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 Internacional. 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 Ferro. Ferro. Ferro Ferro Medo 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 Contato 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 Ponte 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 Morciaria 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 Estranho Estranho Fêmea Fêmea Tempestade Tempestade Reforma Reforma Internacional Internacional Ferro Ferro Medo Medo Contato 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 PESSAGEIRO ACORDADO ACORDADO ESPECIALMENTE ESFORÇO 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 POOL POOL REGIÃO 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 PÓPRIO 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 A NÃO SER QUI A NÃO SER QUI A NÃO SER QUI PESSAGEIRO 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 ACORDADO ACORDADO ESPECIALMENTE 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 ESFORÇO ESFORÇO VIECE 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 PÓL 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 REGIÃO 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 PRÓPRIO 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 POUPRIO 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 A NÃO SER QUI A NÃO SER QUI A NÃO SER QUI Outro 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 Contratar 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 Ilha 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 Sair 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 Impressionar 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 Ordenar 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 Educado 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 Disposto 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 Rabo 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 Enquanto 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 Outro 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 Contratar 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 Ilha Ilha Sair Sair Impressionar Impressionar Ordenar Ordenar Educado Educado Disposto Disposto Rabo Rabo Enquanto Enquanto Escalar 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 Complicado 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 Sentido 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 Solitário Slitário 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 En 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 inveja inveja soldado 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 peça 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 circa 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 escolar escolar complicado 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 sentido sentido solitário 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 aldeia aldeia em em inveja 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 soldado soldado peça 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 circa 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 salto 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 preparar 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 Desperdício 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 Torre 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 Extensão 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 Molhado 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 Renda 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 Horror 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 Tímido 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 Cancelar Cancelar Salto Salto Preparar 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 Desperdício 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 Torre Torre Desperdício Desperdício Amade Quatro Levote Frag Jestem Horror. Tímido. Tímido. Falta. 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 Negrão. 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 Preferir. 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 Ao longo. Ao longo. Ao longo. Ao longo. Qualidade. 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 Val. 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 Em dobro. Em dobro. Em dobro. Em dobro. Aviante. 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 Confundir. 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 Imobília. Mobília. 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 Falta. Falta. Negrão. Negrão. Preferir. 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 Ao longo. Ao longo. Qualidade. Qualidade. Val. Val. Em dobro. Em dobro. Aviante. Aviante. Confundir. 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 Mobília. Mobília. Valor. 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 Gesto. 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 Aviso prévio. Aviso prévio. Aviso prévio. Aviso prévio. Provável. Provável 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 Derroten 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 Capitão 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 Rota 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 Orar 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 Negar Semiante 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 Valor 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 Gesto. Gesto. Avise prévio. Avise prévio. Provável. Provável. Derrotam. Derrotam. Capitão. Capitão. Rota. Rota. Orar. Orar. Negar. Negar. Semeante. Semeante. Consertar. 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 Retorna. 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 Situação. 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 Nós. 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 Admirar. 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 Sete. 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 Graduado Tarifa 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 Grosso 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 Seguro 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 Consertar 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 Retorna Retorna Situação Situação Nós Nós Admirar Admirar Sete 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 Graduado Graduado Tarifa 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 Grosso Grosso Seguro 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 Jurar 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 Roveja 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 Experimentar 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 Cidadão 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 Por pouco Por pouco Por pouco Por pouco Voar 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 Facto 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 Tarefa 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 Luta 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 Tarefa 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 Taxa Jurar 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 Proveja 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 Experimentar Experimentar Cidadão 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 Por pouco Por pouco Voar Voar Funic Taxa, desde há, desde há, desde há, desde há, provar, 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 osso, 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 natureza, 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 e fronteira, e fronteira, e fronteira, e fronteira, secretário, 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 momento, 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 porto, 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 suave, 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 mistério, 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 desde há, desde há, Provar Provar Osso Osso Natureza Natureza Fronteira Secretário Secretário Momento Momento Porto Porto Suave Suave Mistério Mistério Segue 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 Paz 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 Competir 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 Desenvolve Multiplicar 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 Intentar 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 Paciente 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 Golpe 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 Nem Nem Turante 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 Segue 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 Paz Paz Competir Competir Desenvolve 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 Paciente Golpe Golpe Nem Nem Durante Durante Em vez Em vez Em vez Em vez Fábrica 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 Inferior 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 Tenir 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 Salário 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 Deslizar 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 O O O O O Relemente 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 Dívida 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 Em vez Em vez Fábrica Fábrica Inferior Inferior Tenir Tenir Salário Salário Deslizar Deslizar Fechar Fechar O O O Raramente Raramente Dívida Dívida Permanecer 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 Sem 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 Borboleta 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 Curso Curso Ferver 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 Jornal 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 Prev 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 Sólido 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 Animado 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 Aceita 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 Permanecer Permanecer Sem 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 Borboleta Borboleta Curso Curso Ferver 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 Jornal 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 Prev Prev Sólido Toledo Sólido 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 Animado 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 Aceita Aceita Consiste 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 Violento 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 Evento 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 Superior 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 Burmeiro 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 Universo 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 Nervoso 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 Pouco 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 Carteira 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 Juntes 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 Consiste Consiste Violento Violento Evento Superior 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 Berbeiro Berbeiro Universo 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 Nervoso Nervoso Pouco Pouco Carteira 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 Junte-se 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 Confortável Conversação Conversação Difícil 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 Muito 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 Massivo 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 Massante 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 Ponto 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 Entrar 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 Devo 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 Funcionários 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 Conversação Conversação Difícil Difícil Muito Muito Massivo Massivo Massante Massante Ponto Ponto Entrar Entrar Devo Devo Funcionários Funcionários Exame 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 Secum 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 Colina 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 Grau 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 Calma 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 Aparecer 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 Sempre que Cronograma 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 Gramática 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 Importar 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 Exame Seco 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 Colina Colina Grau Grau Calma Calma Aparecer Aparecer Sempre que Sempre que Sempre que Cronograma Cronograma Gramática Gramática Importar Importar Gerir 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 Exvição 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 Seu 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 Relativo 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 Ocorrer 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 Desafio 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 Com 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 Forma 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 Já 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 Frase 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 Gerir Gerir Exibição Exibição Seu Seu Relativo Relativo Ocorrer Ocorrer Desafio Desafio Com Com Forma Forma Já Já Frase Frase Músculo 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 Compor 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 Orgulho 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 Asa 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 Nação 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 Mordida Mordo Mordida 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 Nível 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 Morto 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 Presente 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 Desajo 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 Músculo Músculo Compor Compor Orgulho Orgulho Asa Asa Nação Nação Mordida 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 Nível Nível Morto Morto Presente 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 Desajo Desajo Dúvida 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 Alvo 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 PRAZO 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 Black YTH YZE ELÉTRICUM YTH Evangelii YTHAN ELÉTRICUM Receber greve, 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 tendência, tendência, tendência. Tendência, inundar, 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 receoso, receoso. Dúvida, dúvida. Alvo, alvo, prazo, prazo. Conjunto, conjunto, eléctrico, eléctrico. Receber, receber, greve, greve, tendência, tendência. Inundar, 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 receoso, receoso. LATIDUM ESFREGAR PISTA 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 LIVERTIR 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 CONTER 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 EDITAR 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 PERDÃO 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 PERTENCER 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 GERAL 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 RELATÓRIO 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 LATIDO 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 LIVERTIR 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 Perdão. Pertencer. Pertencer. Geral. Geral. Relatório. Relatório. Apertar. 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 Explicar. 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 Companheiro. 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 Muito pequeno. Muito pequeno. Muito pequeno. Muito pequeno. Caridade. 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 TEMPLO ESTRUTURA 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 MENTIRA 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 PROPÓSITO 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 Contra Apertar Apertar Explicar Companheiro Companheiro Muito pequeno Muito pequeno Caridade Caridade Templo Templo Estrutura Estrutura Mentira Mentira Propósito Propósito Contra Contra Tratar 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 Imagina 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 Arrepender 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 Revista 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 Capacidade 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 Alarme 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 Castelo 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 Respiração 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 Contraste 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 Tratar 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 Imagina Imagina Adicionar Adicionar Arrepender 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 Revista Revista Capacidade Capacidade Alarme 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 Castelo 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 Respiração Respiração Contraste 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 Março 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 Desaparecer 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 Ordem 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 Servir 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Que personagem? Que personagem? Que personagem? Que personagem? Certo. 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 Rejão. 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 Cebola. 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 Clar. 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 Março. Março Desaparecer Desaparecer Ordem Ordem Servir Servir Um negócio Um negócio Personagem Personagem Certo Certo Razão Razão Cebola Cebola Colar Colar Eleger 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 Lógico Lógico Sinto 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 Habilidade 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 Tampa 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 Talento 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 Eutrónicos 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 LÍNGUA PREÇO PREÇO INIMIGO 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 ELEGER ELEGER LÓGICO LÓGICO SIMPLES SIMPLES HABILIDADE HABILIDADE TAMPA 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 LÍNGUA PREÇO PREÇO INIMIGO INIMIGO PERMITIR 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 CLIENTE 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 DESENHO ANIMAVO DESENHO ANIMAVO DESENHO ANIMAVO DESENHO ANIMAVO Desenho animado. Desenho animado. Maravilha. 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 Uniforme. 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 Despertar. 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 Auxiliar. 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 Tiro. 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 Juiz, 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 permitir, permitir, cliente, cliente. Desenho animado, desenho animado, maravilha, maravilha, uniforme, uniforme, despertar. Despertar, auxiliar, auxiliar, tiro, tiro. Introduzir, introduzir, juiz, juiz. Palco Fumaça 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 Roubar 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 Quadro Armeção Sussurro 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 Curioso 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 Nomear 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 Adolescente. Palco. Palco. A fumaça. A fumaça. Ataque. Ataque. Roubar. Armação. Quadro. Armação. Armação. Sussurro. Sussurro. Em linha Rita. Em linha Rita. Curioso. Curioso. Nomear. Nomear. Adolescente. Adolescente. Decidir. 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 Empréstimo. 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 Cansado. Cansado. Cansado Cansado Cumprimentar 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 Igual 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 Torção 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 Escriturário 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 Verdade 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 Farinha 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 Autor 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 Decidir Decidir Empréstimo Empréstimo Cansado Cansado Cumprimentar Cumprimentar Igual Igual Torção Torção Escriturário Escriturário Verdade 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 Farinha Farinha Autor Autor Duas Duas Vezes Duas Vezes Duas Vezes Duas Vezes Lá Lá Vezes Lá Davant Lá Lavanderia 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 semente 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 arco 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 congelar 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 lembrar 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 índice 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 antigo 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 Marinha 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 Duas vezes Duas vezes Lá Lá Lavandria Lavandria Semente Semente Arco Arco Congelar Congelar Lembrar Lembrar Índice Índice Antigo Antigo Marinha Marinha Importante 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 Acontecer 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 Alma. Alma. Guarda. 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 Folha. 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 Fresco. 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 Incentivar. 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 Educar. 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 Cibonete. 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 Perderes. 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 Importante. Importante. Acontecer. 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 Alma. Alma. Guarda. 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 Folha. Folha. Cibonete. 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 Perderes. 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 Comércio. Comércio. Deserto. 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 Ceg. 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 Interesse. 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 Estúpido. 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 Solteiro. 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 Liberdade. 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 C. 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 Amarbo. 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 Aceitar. Aceitar. Comércio. Comércio. Deserto. 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 Ceg. Ceg. Interesse. Interesse. Estúpido. Estúpido. Amarbo. Estúpido. Euerso. Ceg. Liberdade Liberdade C Amarbo Amarbo Concurso 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 Colhaita 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 Corredor 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 Escravo 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 Corredor 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 Cura. 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 Em voz alta. 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 Concurso. Concurso. Colheita. Colheita. Corredor. Corredor. Escravo. Escravo. Meio ambiente. Meio ambiente. Bate-papo. Bate-papo. Pressa. Pressa. Cura. Cura. Espaço. Espaço. Em voz alta. Em voz alta. Voz. 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 Solto. 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 Aluno. 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 Perfeito. 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 Sofra. 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 Tecnologia. 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 Ganho 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 Humor 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 Vásico 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 Voz Voz Solto Solto Aluno Aluno Perfeito Perfeito Sofra Sofra Tecnologia Tecnologia Crescer Crescer Ganho 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 Humor Humor Vásico Vásico Obedecer 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 De várias. Completo. 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 Erro. 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 Masculino. 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 Carvão. 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 Selecionar. 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 Especial. 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 Trabalho. 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 TIGELA. 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 Obedecer. Obedecer. De várias. De várias. Completo. Completo. Erro. 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 Masculino. Masculino. Carvão. 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 Selecionar. Selecionar. Especial. Especial. TRAVALHO. TRAVALHO. TIGELA. TIGELA. LÁBRA-O. 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 TRIGO. 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 DURIDO. DURIDO. VÍSÃO. VÍSÃO. VISÃO. 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 MONTANHA. MOUNTANHA. Montanha 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Anunciar 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 Machucar 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 Redação 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 Tribunal 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 Labra-o Labra-o Trigo Trigo Durido Durido Visão Visão Montanha Montanha O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Anunciar 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 Machucar Machucar Redação 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 Tribunal Tribunal Aguentar 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 Culpado 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 Gosto 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 Forno 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 Tosse 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 Diário 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 Força 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 Envergonhado 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 Unha 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 Trilho 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 Aguentar Aguentar Culpado Culpado Gosto 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 Forno Forno Tosse Tosse Diário Diário Força Força Envergonhado Envergonhado Unha Unha Trilho Trilho Acho 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 Selvagem 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 Borracha 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 Mensagem 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 Exato 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 Público 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 Altamente 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 Fornecem 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 Surpresa 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 Águia 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 Acho Acho Selvagem 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 Borracha Borracha Mensagem Mensagem Exato Exato Público Público Altamente Altamente Fornecem 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 Surpresa Surpresa Águia Águia Diretor 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 Assino 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 Ácido Depender 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 Planeta 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 Realizar 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 Descobrir 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 Cotevelo 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 Debaixo, 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 diretor, diretor, Ácido, ácido, depender, depender, planeta, planeta, realizar, Descobrir, descobrir, cotovelo, 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 Ambrontar, ambrontar, debaixo, debaixo, Chuveiro, 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 claro, 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 claro Claro. Adulto. 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 Gigante. 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 Reunir. 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 A figura. A figura. A figura. A figura. Repolho. 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 Real. 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 Através. 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 Piloto. 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 Cheveiro. Cheveiro. Claro. Claro. Adulto. Adulto. Gigante. Gigante. Reunir. Reunir. A figura. A figura. Repolho. Repolho. Real. Real. Através. Através. Piloto. Piloto. Além disso. Além disso. Além disso. Além disso. Bastante. 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 União. 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 Capaz. 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 Comparar. 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 Febre. 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 Perda. 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 De acordo com. De acordo com. De acordo com. De acordo com. Reparar. 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 A faculdade A faculdade A faculdade A faculdade Além disso Além disso Bastante Bastante União União Capaz Capaz Comparar Comparar Febre Perda Perda De acordo com De acordo com Reparar Reparar Faculdade A faculdade Brilho 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 Aumentares 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 Arma de fogo 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 Útil Nativo 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 Superar 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 Custo 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 Vários 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 Plano 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 Fundição 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 Brilho Brilho Aumentar 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 Arma de fogo Arma de fogo Útil 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 Nativo Nativo Superar Superar Custo 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 Fundição Droga 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 Elemento 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 Altura 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 Movimento 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 Recuperar 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 Espero 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 Perdoar 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 Resposta 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 Dobra 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 Névoa 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 Droga Droga Elemento Elemento Altura Altura Movimento Movimento Recuperar Recuperar Espero Espero Perdoar 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 Resposta Resposta Dobra Dobra Névoa Névoa Diário 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 Convite 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 Afeiçoado 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 Pilosos Que diz respeito? Batalha, 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 Registro, Registro, Registro. Cultura, Cultura, Cultura. Abençoe, Abençoe, Abençoe. Crio, 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 Crio. Diário, Convite. Convite. Afeiçoado. Afeiçoado. Piedosos. Piedosos. Que diz respeito? Que diz respeito? Batalha? Batalha? Registro. Registro. Cultura. Cultura. Abençoe. Abençoe. Crio. Crio. Abençoe. 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 Abençoe.